Registrando o momento presente, pronto, conectado, assim atuamos diariamente, captando, vendo, interagindo, olhamos o mundo através dessas interfaces, vivendo o momento presente. O tempo desta foto é o tempo do presente, como será o futuro desse presente? Que bom estar aqui, partilhar a respeito de memórias visuais e uma pequena obsessão, não tão pequena assim, uma obsessão pessoal com o aniversário de 150 anos da nossa cidade, que começou numa madrugada de outubro de 2009, quando dois versos me vieram no pensamento de uma maneira muito forte. Da minha cidade me desgosto, me perdi na identidade dela. Por que o desgosto? Que negócio é este de identidade? Já vamos chegar lá. Falando em aniversário, estão faltando 1.825 dias, 24 horas, 15, opa, 23 horas, 26 minutos e 25 segundos para comemorarmos o aniversário de 150 anos do início da colonização de nossa região e fazermos aquela festa de aniversário. Opa, agora já não são mais 15 minutos e 10, 26 minutos, vocês estão vendo como os segundos passam rápido? O presente é isso, passa tão rápido como este marcador de segundos. Quando vemos, sobra o tempo passado e o caminho do futuro, isto mesmo. O presente é um instante, uma mistura de passado com o futuro, uma convenção. Estamos sempre vivendo entre o que aconteceu e o que está por acontecer. Estamos sempre produzindo memórias. Memórias como esta que me vem à mente na frente da loja do meu avô e que começa com as nossas histórias pessoais. Esta foto me lembra quando eu tinha 8 anos, aqui na Marechal, na frente da loja do meu avô, tendo o primeiro contato com a poesia Trem de Ferro, do Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão. Olhando hoje, percebo como esta poesia marcou a minha trajetória pessoal. Aqui está o meu avô materno, ainda jovem, que veio da Alemanha com a sua família no início do século passado. Olhar com carinho, nossas recordações, histórias pessoais, nos remete de onde viemos. Desperta a nossa ancestralidade. Aqui temos algumas paisagens da época da nossa região. Uma outra imigrante alemã desta época, Tereza Stutzer, escritora, em carta saudosa para sua irmã na Alemanha, definiu muito bem a ideia do presente. Dizendo que, na Alemanha se vive do passado para o futuro. Aqui se vive o presente, porque o país ainda não tem um passado e ninguém precisa se preocupar com o futuro. Lá as pedras te contam histórias, as velhas árvores sussurram lendas, já quase esquecidas. A poesia te envolve sem que percebas. E aqui? Todos os imigrantes, colonizadores, estavam sempre voltados para a vida do tempo presente, na luta pela sobrevivência. E não é muito diferente nos nossos dias, quando nós escolhemos uma nova cidade para morar. Não é mesmo? Cada dia é um dia vivido no presente, pois ainda não entramos na memória, na história da terra que nos acolheu. E olha, Jaraguá foi organizar a sua memória de cidade, quando completou 100 anos, em 1976. Trazendo o entendimento do seu passado, com a publicação de dois livros, contando a sua história. E durante os festejos do nosso centenário, além da grande exposição do potencial econômico na época, uma importante exposição cultural de memória fotográfica e de objetos do início da colonização, lançou a semente dos nossos museus e arquivos históricos de hoje. O mais incrível é que há poucos registros fotográficos dessas comemorações. Ainda estamos atrás desta câmera que registrou o evento e sumiu. Olha aí, olha aí a importância da memória visual. As festividades do centenário, ao registrar a nossa história, provocaram uma sensação de pertencimento e orgulho, e que afetou positivamente os caminhos que estavam sendo desenhados. Fez toda a diferença na trajetória evolutiva da cidade, como a conhecemos hoje. Agora, talvez, vocês comecem a compreender um pouco a minha obsessão pela importância desta data dos 150 anos. Esta sensação de pertencimento da época do centenário, buscamos trazer no Jaraguá ontem e hoje, construindo histórias e compreensões de paisagem à nossa volta, aproveitando a memória fotográfica do passado, para comparar com os nossos dias atuais. Olha, uma memória fotográfica que até pouco tempo atrás era guardada em álbuns, caixas de papelão de um mundo físico, palpável, ilimitado, restrito ao negativo e a sua impressão num papel. No entanto, elas passaram a ser eletrônicas, abrindo mais possibilidades de registros, veio a imagem em movimento, fitas VHS, CDs, DVDs, HDs e armazenamento na nuvem. Chegamos num mundo digital, onde a profusão de imagens deixa as nossas realidades em constante mutação. Um mundo que se reinventa a cada instante, a cada novo presente. Ao mesmo tempo que se ampliam as possibilidades de registro, tudo fica mais frágil, mais comum, banalizado. Esquecemos tudo mais rápido. Mas não estava esquecendo aqueles versos do início. Da minha cidade me desgosto, me perdi na identidade dela. A identidade de uma cidade ou região é feita de pessoas e suas histórias, de sua paisagem que se transforma continuamente, da natureza que a cerca. Como documentarista, comecei a procurar a resposta para essas questões de desconforto pessoal. Saindo para as ruas com a câmera, junto com a minha equipe, entrevistando centenas de pessoas, tentando entender o que elas mais gostavam ou não gostavam tanto. E se eram felizes na terra que tinham escolhido para viver e construir os seus sonhos. Comecei a produzir o documentário Jaraguá 2010 e agora. Voltei duas décadas do tempo, durante o ano de 1991, quando a cidade, preocupada com o seu crescimento desordenado, parou para se perceber e se debruçou na sua história. Tentando antever o Jaraguá 20 anos à frente. O Jaraguá em 2010, mais sustentável e equilibrado. Este olhar mais atento ao presente, dentro da compreensão do passado e a visualização de futuros, gerou uma consciência coletiva transformadora nas pessoas que participaram do projeto. E fez toda a diferença, na década seguinte, nos caminhos evolutivos da nossa região. Aqui temos um belo exemplo de como se trabalhar o futuro no presente. Depois disso, vieram outros projetos dessa natureza. Olhar com coragem o passado e decidir caminhos. Isto vale para as nossas vidas pessoais também. Voltando às pessoas que entrevistei, com raríssimas exceções, todas estavam felizes de estar vivendo nesta cidade, a região que escolheram para morar. Continuei com um certo desgosto. E a busca por respostas continuou, um tanto obsessiva, e que produziu até o momento mais de 1.100 diários de gravação, terabytes de imagens, arquivos, produtos finalizados de memórias visuais da nossa cidade e região. Aí veio um dilema. O que fazer com todo este material? Qual o sentido de tudo isso? Se o resultado das memórias construídas não conseguir chegar nas pessoas e fazer parte da vida delas, interagir de alguma maneira, realmente tudo isso não tem sentido. O projeto Jaraguá 2026 é uma série de pequenos documentários trazendo entendimentos da nossa história, nossas realidades e caminhos futuros, estimulando a consciência cidadã. e que está sendo utilizado hoje nas escolas e disponibilizado através das redes sociais, buscando inspirar a construção de uma memória coletiva mais rica e interessante. Se na época, 2010 era uma data tão distante e passou muito rápido, assim como o nosso relógio aqui, 2026 está aí, trazendo a questão. Como iremos comemorar os 150 anos da região? De forma que a data fique marcada e que foi, como assim, como foi a época do centenário. Qual o tipo de presente que nós poderíamos dar à nossa cidade? Cada um de nós fazendo a sua parte, por mais simples que seja. Olhemos com carinho a nossa história pessoal e procuremos integrá-la na história da nossa cidade. De minha parte, eu vou procurar continuar a fazer o que já estou realizando, gerar conteúdos reflexivos com o desafio de organizar e disponibilizar o acesso amplo. Pouco adianta conservarmos edifícios antigos, paisagens interessantes, guardarmos fotos e vídeos se elas não estiverem acessíveis fazendo parte da nossa vida. Hoje, estamos comemorando os 145 anos. Ontem, eu amanheci com o seguinte verso que veio de forma espontânea. da minha cidade eu gosto e me orgulho, pois me envolvi na bonita identidade dela, na sua história que está sendo construída, percebendo melhor a natureza à sua volta e as pessoas que aqui escolheram para morar. Por isso, temos um caminho a percorrermos juntos nos próximos 1825 dias. que em 2026, além de um bolo de 150 quilos ou 150 metros e muita alegria, ao andarmos pela nossa região, a paisagem urbana nos conte histórias, os morros e rios estejam acessíveis, a natureza à nossa volta sussurrem em memórias ancestrais e inspiradoras e que sejamos todos envolvidos pela poesia do como é bom estar aqui e mais, sentirmos que fazemos parte desta linda história. Muito obrigado. 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 Obrigado.